Esse aqui é o teto, é o mercador da morte. Quando os homens começam a se matar em qualquer guerra, e a matança passa de um certo nível, e não há vencedor, ele vem e mata todo mundo. E ele é o campeão, ele é o justiceiro das trevas. Já que você não teve campeão, mata todo mundo. E eu sou o vencedor. Então esse cara é um... Aí sim, Roy Thomas colocou ele como arqui-inimigo de Conan. Conan e esse cara aí, ninguém consegue vencer.